Música Temos que estudar e entender qual que é a preocupação dos nossos produtos Então o Copa e Chicks Pears é isso Comunicando, levando, escutando, trazendo as dores, sentindo Só com essa nossa equipe estaremos junto com vocês Mas principalmente o que a gente vai precisar evoluir Música Eu acho que a partir de agora a gente transforma esse estilo no tempo Música Eu tenho o privilégio de deixar a camisa dessa marca Música